O Antigo Testamento está repleto de histórias de gigantes que habitaram por milênios a Terra. Esses homens poderosos até hoje despertam a curiosidade de quem lê a Bíblia, sendo inclusive a história de Davi enfrentando Golias um dos eventos mais lembrados das Escrituras. Mas afinal, quem eram esses homens? Por que essas pessoas tão altas e fortes deixaram de existir? Eles eram mesmo filhos de humanas com anjos? Essas e outras questões nós vamos explorar nesse vídeo. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal Teologia Ilustrada para não perder os próximos vídeos. E se você gosta de aprender mais sobre Bíblia, já deixa o seu like. Um dos versículos chaves para entendermos a origem dos gigantes se encontra em Gênesis 6 e 4 que diz Ora, naquele tempo havia gigantes na Terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na Antiguidade. A interpretação mais comum e antiga para esse versículo é que os filhos de Deus são anjos que se rebelaram porque no livro de Jó, anjos caídos são chamados de filhos de Deus. A ideia dessa interpretação é que anjos caídos se materializaram em corpos humanos e vendo que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais desagradaram. E dessa união nefasta teriam surgido os gigantes, seres híbridos, frutos de um relacionamento que não deveria existir. Devido a esse pecado, os anjos teriam sido lançados no inferno como é explicado em Judas 6 e 7. Esse texto parece dizer que há anjos que abandonaram sua posição correta e estão especificamente sob juízo, porque agiram como as pessoas de Sodoma e Gomorra. Isto é, assim como as pessoas de Sodoma e Gomorra buscaram outra carne, esses anjos envolveram-se com mulheres humanas no que poderia ser chamado de fornicação. Os defensores dessa interpretação explicam que Deus decidiu destruir a terra porque os nefilins estavam se multiplicando, e com o tempo a raça humana poderia se tornar completamente híbrida, destruindo dessa forma os planos de Deus para enviar o Salvador Jesus Cristo. Por isso Deus escolheu Noé, que construiu uma arca, e foi poupado junto com a sua família do dilúvio, que destruiu todos os nefilins e outros seres humanos, dando reinício ao povoamento da terra. Mas essa perspectiva, apesar de interessante, apresenta alguns problemas quando se observa que gigantes, que deveriam ter sido exterminados durante o dilúvio, continuam aparecendo em outros lugares do Antigo Testamento. Quando os espiões foram enviados por Moisés para explorar a terra de Canaã, eles relataram a presença de gigantes, afirmando, Vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Deuteronômio 2, 10 e 11 também menciona os Enaques, uma raça de gigantes que viviam em cidades fortificadas em Canaã. Moisés explica que os Enaques eram considerados refaim, uma outra palavra para gigantes. Além desses, temos o exemplo do famoso Golias derrotado por Davi. Os defensores do argumento dos gigantes como filho de anjos explicam que há duas opções para gigantes ainda existirem depois do dilúvio. Primeira, Deus não prendeu todos os anjos maus que deveria, e por isso, depois do dilúvio, os anjos continuaram se relacionando com algumas mulheres. O problema é que, nesse caso, Deus teria realizado uma coisa pela metade, e Deus não falha. Outro problema com essa visão é que os nefilins poderiam voltar a se multiplicar novamente e seria necessário outro dilúvio, além de não ter nenhuma base bíblica para essa visão. A segunda opção é que os homens que espionaram a Terra exageraram no tamanho das pessoas que viram. Mas essa visão é distorcida, pois mesmo que eles estivessem exagerando, temos Golias que, segundo o texto bíblico, tinha quase 3 metros de altura, ou seja, era um gigante. Então é um grande problema para essa interpretação o fato de gigantes continuarem existindo depois do dilúvio, e isso praticamente a elimina. Uma segunda interpretação para Gênesis 6 e 4 é que os filhos de Deus são, na verdade, os descendentes de Sete, pois foi a partir deles que se começou a invocar o nome do Senhor, gerando assim uma descendência de homens piedosos, filhos de Deus. Esses homens teriam se interessado pelas filhas dos descendentes de Caim, e teriam realizado casamentos mistos, levando com o tempo ao desaparecimento quase que completo da linhagem de homens justos, restando apenas Noé e sua família. Essa perspectiva tem uma força ainda maior quando se observa que, em toda a Bíblia, os demônios não se materializam em corpos físicos. O diabo, quando quis tentar Eva, precisou entrar na serpente. Ele não pôde se materializar. No Novo Testamento, Satanás possuiu Judas. Em Apocalipse é falado de Satanás impulsionando o anticristo, que é um ser humano, mas ainda assim o diabo não se materializa. Paulo diz que não é de se admirar, pois o próprio Satanás se desfaça de anjo de luz. Ou seja, o diabo pode, no máximo, se parecer com um anjo bom, mas ele não pode criar pele, ossos e se tornar uma pessoa capaz de se reproduzir. No entanto, os anjos de Deus têm a capacidade de se materializar. Por exemplo, anjos visitaram Abraão e comeram, e ainda o anjo do Senhor que lutou com Jacó. Agora, em relação ao diabo e seus anjos maus também serem capazes de se materializar, não há outras evidências bíblicas. Mas se os gigantes não eram filhos de anjos, de quem eles eram filhos? Golias, o rei de Og, e outros gigantes teriam, ao que parece uma característica física, de serem gigantescos. Eles não eram seres híbridos. Eram pessoas com algum tipo de gigantismo, que aparentemente não era incapacitante. Eram, ao que tudo indica, frutos de meras mutações genéticas comuns que naquele tempo tinham muita importância para as pessoas. Por serem meras mutações genéticas, os gigantes existiam antes do dilúvio e depois voltaram a nascer de novo, não sendo eles um motivo para que Deus eliminasse a raça humana, mas, como o texto diz, a maldade das pessoas, em geral, sendo elas gigantes ou não. Então, quando eles desapareceram? Observe o que é dito sobre Og, rei de Bazan, em Deuteronômio 3 e 11. Og, o rei de Bazan, foi o último rei da raça dos gigantes, chamados Refaim. Seu sarcófago, feito de ferro, media 4 metros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura, de acordo com o sistema de medidas usado naquela época. Ou seja, esse rei era o último de uma linhagem de gigantes. Essa linhagem foi extinta. Uma das últimas vezes que se fala sobre gigantes na Bíblia está em 2 Samuel 21, 15 a 22, quando Davi quase perde a vida para um gigante, sendo preciso que um de seus valentes o defendesse. Depois desse episódio, histórias com gigantes não aparecem mais. Quando os israelitas chegaram na Terra Prometida, os gigantes eram abundantes, mas já estavam diminuindo. E no tempo de Davi, eram bem raros, terminando por desaparecer completamente dos relatos bíblicos. Após esses esclarecimentos, ainda fica o problema do texto de Gênesis 6 e 4. Lá ainda parece estar falando que gigantes foram gerados pelos filhos de Deus. E não tem sentido pensar que só porque um casal está em julgo desigual, ou seja, uma união de um servo de Deus com uma incrédula, isso geraria um gigante. Mas preste atenção. Se você observar, verá que o texto não diz que gigantes nasceram da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, mas que essas uniões ocorreram na época em que havia gigantes na Terra. Ou seja, o texto está falando de uma era que existia gigantes na Terra sem dar a origem desses gigantes que eram poderosos. Então, o texto está dizendo que nesse período ocorreram esses casamentos mistos, não que desses casamentos nasceram gigantes. Na verdade, o texto está dizendo que quando essas uniões aconteceram, já existiam gigantes, e também depois dessas uniões. E no final do versículo é dito, estes foram valentes, homens de renome na Antiguidade. Não fica claro se está se referindo aos gigantes ou aos descendentes dos casamentos mistos que se tornaram homens valentes e de renome. Agora, falando a respeito do texto de Judas, estes versículos estão falando sobre o momento logo após a queda do diabo e seus anjos do céu. Eu falo mais sobre isso nesse vídeo a respeito da queda de Lúcifer e sua transformação no diabo. Clica no card que eu te vejo lá em alguns segundos. E aí